Olá pessoal do Youtube, grande abraço, seja bem-vindo ao canal O Rei do Mel. Pessoal, quero agradecer pelos inscritos no canal, agradecer primeiramente a Deus pelo crescimento do canal Rei do Mel e também agradecer a você que está se inscrevendo, você que já faz parte do canal. Muito obrigado, que Deus abençoe fortemente, grandemente a sua vida e a sua família, certo? Hoje pessoal, quero mostrar aí, essa flor aí pessoal, é mais conhecida como cipó do macaco ou melhor, escova de macaco, né? Eu não sei também, se você sabe o nome exato, você já põe aí no seu comentário, mas o que eu ouvi aqui pessoal, várias apes, já é bem a tardinha, né? Aqui o sol já se escondeu atrás do monte e bastante abelha, abelha, né? Eu não pude vir antes, foi uma pena, mas bastante abelha apes, então vou estar mostrando aqui esse cipó, mais conhecido como escova de macaco, né? O do macaco, mas é uma flor muito bonita pessoal, né? Muito cheirosa, a característica, né? Já é tipo uma escovinha, aí após secar, né? Ela já muda, já vira tipo uma escova, né? Então olha só que belezura pessoal, né? Ela só se cria na beira de rio, né? Olha aqui os detalhes da... onde ainda está abrindo, ó, aqui já está mais avançado, aqui um estado mais tardio e aqui onde estão as apes, já está funcionando, já está bombando ali o néctar. Então olha só que natureza divina de Deus, né? Isso aí é um milagre da natureza, né? É só nosso Deus para fazer isso pessoal. Então olha só aqui, ó, né? A quantidade de flor que tem desse cipó. Então aqui tem um olho da água muito forte aqui, né? Onde tem um poço. Então essa planta ela gosta disso pessoal, né? As raízes estão lá nas profundidades, profundidades ali do lodo, né? Na vertente. Então ela é rica em líquidos, né? E também em néctar. Eu creio que durante o dia aqui era bem mais forte esse movimento de abelha, certo? Mas olha só o destaque. Aqui seria a parte que vai abrir, né? A parte mais nova da flor. E aqui a parte mais velha, né? As partes mais alaranjadas já são as partes onde as abelhas já passaram. Ok, meus amigos? Então só para mostrar aqui esse lugar, né? Lugar maravilhoso aqui. E aí a casa da minha mãe. E logo lá, após aquela plantação de milho, é a nossa chácara. Onde não vai aparecer agora, né pessoal? Onde estão aí as abelhas. A mata é intensa, bastante água. Então esse aí é o lugar onde fica a maioria dos apiários aí do rei do mel, certo? Então aí um forte abraço. Forte quebra costela. E Deus abençoe a todos. As nossas orações aí é para que você tenha sucesso na sua vida. Ok, pessoal? Então meu muito obrigado aí a todos vocês. Você que está assistindo esse vídeo. Fique ligado aí até o próximo vídeo. Deus abençoe.